Frequentemente as pessoas me perguntam o que eu preciso para fazer o mestrado como que eu faço para entrar no mestrado e muitas vezes, como um aluno que eu gosto de muitos dias falou disse, ah Fabrício, às vezes as coisas ficam meio no ar parece que as pessoas não querem muito falar o que de fato é então é um negócio meio estranho então a ideia é a gente conversar hoje sobre o processo para que tenha clareza de alguns elementos quando a gente entra na graduação a gente aprende que a graduação em uma universidade ela é composta por ensino, pesquisa e extensão uma universidade deve oportunizar experiências de ensino, de pesquisa e de extensão para os seus alunos se você já fez a graduação e não teve oportunidade de fazer esse tipo de iniciação é porque houve algum processo, algum erro no processo seja por parte da administração, de docentes ou tua, obviamente porque o mestrado, ele é um fluxo do que você constrói ao longo da tua graduação dentro da graduação, nós temos a possibilidade de ingressarmos em projetos de extensão, de pesquisa e de ensino os alunos do ensino superior, eles podem fazer o que a gente chama de iniciação científica que é quando eles desenvolvem um projeto de pesquisa ainda na graduação, com seus orientadores e esse projeto de pesquisa faz com que ele amadureça para seguir a carreira acadêmica muitos alunos saem direto da iniciação científica, por exemplo para o doutorado isso é possível em uma série de universidades no Brasil não é o fluxo mais comum, obviamente mas é uma possibilidade o que mais acontece via de regra é a gente terminar a graduação e depois pensar nesse processo no entanto, o caminho não é o melhor porque, idealmente, a gente deveria pensar o que queremos por exemplo, eu quero seguir carreira acadêmica e ao longo da minha graduação ir realizando atividades e tendo experiências que me conduzam a este processo bem, quando você se forma na graduação, seja na licenciatura ou no bacharelado você tem duas grandes opções no meio acadêmico estou excluindo nesse momento o mercado de trabalho no meio acadêmico você pode fazer um curso que é lato senso ou um curso que é estrito senso o que é um curso lato senso? lato é amplo ok? um curso lato senso ele é um MBA Master Business Administration Business Administration ou um curso de especialização os cursos de especialização normalmente tem 360 horas eu, por exemplo ajudo, compartilho, dou consultoria para três cursos diferentes especialização em educação física você pode fazer um curso de especialização a partir de diferentes instituições eu dou consultoria para o Instituto Valorize é um instituto que visa formar as pessoas no nível de especialização por que que é lato a especialização? porque o tema da especialização é amplo a especialização em grupos especiais e reabilitação de lesões é muito amplo uma especialização em, por exemplo, personal trainer em nutrição esportiva, tudo de nutrição esportiva então, é lato porque é muito amplo o tema ao passo que na formação estricto senso ou no senso estrito específico, pontual tu entras em um curso e vai desenvolver um projeto de pesquisa já vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? que é um projeto específico sobre um tema delimitado e determinado ou seja, você vai estudar dentro, por exemplo do que é nutrição esportiva o efeito da suplementação de creatina no desempenho em sprint intermitente nota, eu não estou falando sobre nutrição esportiva eu estou em um tema bem específico por isso que é um trabalho de stricto sensus, ok? ou seja, você deve ter um tema em mente para o processo pois bem, para que você possa fazer o seu curso de mestrado você, eu vou apagar as coisas anteriores porque não são pertinentes a esse momento para que você possa fazer o seu curso de mestrado você precisa de o que a gente chama de orientador você não faz um curso de mestrado ou de doutorado diferente da graduação sem um orientador orientador é um docente um professor mais velho e experiente credenciado num programa que vai te orientar ao longo do processo e por que que acontece essa estrutura? a gente tem dentro de diferentes universidades então eu tenho uma universidade a universidade tem várias faculdades uma faculdade tem cursos de graduação ok? a maioria das vezes, né? e tem cursos de pós-graduação sendo que pode ser lato senso e pode ser estrito senso os cursos de pós-graduação estrito senso e os cursos lato senso eles fazem parte do que a gente chama de programa de pós-graduação ou seja o primeiro passo para você pensar em fazer mestrado é saber se a faculdade ou a universidade que você está pleiteando estudar tem um curso de pós-graduação estrito senso ou seja de mestrado e aí você tem que avaliar o quanto longe você quer ir o quanto você quer viajar em qual cidade você quer fazer hoje não existe curso de mestrado e doutorado a distância a pessoa precisa ir até o lugar frequentar as aulas no lugar desenvolver o projeto naquele lugar pois bem na pós-graduação considerando estricto o senso ok? estricto a partir de agora eu vou falar um curso de pós-graduação um curso de pós-graduação ele tem áreas e ele tem dentro de cada área ele tem linhas de pesquisa por exemplo eu estou na área de biodinâmica no meu curso nas linhas de metabolismo e desempenho e treinamento esportivo por exemplo então tu tem que avaliar que dentro da linha que eu vou ter o professor e por que eu estou falando tudo isto? porque você tem que saber qual é a universidade que você quer estudar a faculdade dentro dessa universidade se tem estricto senso se o estricto senso tem área de interesse que você quer se esta área tem a linha que você quer e se esta linha tem um professor que estuda que você tem interesse algumas pessoas querem fazer mestrado e até doutorado pelo título ah eu quero ser chamado de mestre mestra eu tenho colegas que não vem a hora de fazer o doutorado só para ser chamado de doutor e aí isso é um problema severo porque a pessoa não está no negócio pelo negócio e sim pelo interesse de ter um título esse é o primeiro ponto por que fazer mestrado? a pessoa precisa pensar no atual cenário mundial fazer mestrado muitas vezes é considerado pelos alunos de graduação como um fluxo para conseguir se manter dentro da universidade sobrevivendo com os pais pagando ah se eu me formar e for para o mercado meu pai para de me ajudar e aí eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas então se eu continuar no mestrado eu vou ter ajuda financeira dos meus pais tem gente que é diametralmente oposta que vai falar bom como a área que eu escolhi de formação é uma área que o salário é baixo e eu sou ruim e não consigo me posicionar no mercado se eu entrar no mestrado tem chance de ter bolsa e a bolsa que eu vou receber é maior do que o meu potencial salário e aí a pessoa tem a profissão estudante ela escolhe ser bolsista porque vai ganhar mais dinheiro com a bolsa do que trabalhando não faz sentido essas escolhas quem pensa desse jeito consegue fazer o mestrado mas o desempenho normalmente é muito aquém do que nós docentes esperaríamos pois bem seguindo essa lógica você tem que avaliar quais são os professores que orientam mestrado e que orientam por exemplo doutorado porque alguns docentes só orientam mestrado outros docentes só orientam doutorado outros orientam os dois cursos muitas vezes alunos de graduação tem o interesse já entra na faculdade sabendo que quer seguir pós-graduação só que se vincula a docentes que não tem a menor experiência científica não tem produção acadêmica não tem vaga na pós-graduação não é credenciado no programa eu já vou falar sobre isso e aí passa quatro anos trabalhando com o professor que não vai poder oferecer perspectiva é entre aspas tempo perdido quando alguém está mirando fazer mestrado doutorado precisa se aproximar de docentes que estão credenciados nos programas e que tem vaga esse é um ponto essencial então normalmente a gente tem que saber o que a gente quer estudar qual é o projeto de pesquisa que eu tenho interesse de fazer e se há um docente que oriente aquilo muitas vezes o caminho até o contrário o aluno chega pra mim e fala Fabrício eu vou estudar o que você quiser porque o que me interessa é o título esse cara não me serve porque ele não mostra autonomia não mostra independência não mostra senso de liderança ele quer o título pelo título não faz sentido a pessoa que busca o título pelo título não será feliz no meio acadêmico é essencial que tome uma decisão para fazer este processo pois bem para que você entre na pós-graduação como aluno de mestrado que é o assunto agora então é como fazer você precisa da figura de um professor orientador então eu vou apagar aqui para explicar algumas coisas subsequentes ditado que eu aprendi rapidinho já no início da minha vida acadêmica nunca pergunte o que o seu orientador pode fazer por você mas sim o que você pode fazer pelo seu orientador essa é a relação de poder no meio acadêmico a gente não pode fingir que ela não existe os alunos precisam entender que eles estão lá para ajudar os orientadores e não o contrário a estrutura vigente ainda é esta bom eu vou apagar aqui a gente vai dar sequência nessa história porque que eu estou falando que os alunos estão a serviço de ajudarem os orientadores porque para que o Fabrício eu tenha vaga no mestrado ou no doutorado então aqui está o Fabrício o Fabrício é credenciado no programa de pós-graduação em educação física da ESEF o FIPEL esse é o meu vínculo ok para eu conseguir me manter aqui neste programa eu sou avaliado por desempenho antes era de 3 em 3 anos hoje em dia eu sou avaliado em períodos de 4 anos ou seja quadriênio o que acontece a CAPS é que é uma agência de capacitação de pessoal de nível superior a CAPS é uma agência de capacitação a CAPS coloca algumas regras é ela quem rege os programas de pós-graduação e dentre essas regras uma delas é que em um quadriênio eu tenho que fazer uma quantidade de pontos estes pontos eles decorrem da quantidade de artigos que eu publico então por exemplo na ESEF e o FIPEL para ser orientador é necessário que em 4 anos eu consiga fazer 560 pontos em outras universidades por exemplo na UELWEN para ser orientador de doutorado a pessoa precisa fazer 700 pontos ou seja para eu continuar tendo vagas eu tenho que ter um rendimento produtivo a gente tem para você ter uma ideia desse cenário a gente tem uma escala que a gente chama de QUALIS o QUALIS é o que classifica as revistas científicas da área a gente tem revista A1 revista A2 revistas B1 revistas B2 revistas B3 B4 B5 e C certo? nós temos todas essas extratos de revistas por exemplo a revista brasileira de ciências do esporte é B1 a revista movimento é A2 a revista brasileira de cineantropometria e desempenho humano é B1 conexões é B3 então cada revista está em um extrato diferente quanto mais alto o extrato mais difícil de publicar portanto um artigo que eu publico numa revista A1 eu consigo 100 pontos um artigo que eu publico em uma revista A2 eu consigo 80 pontos e aí eu não lembro de cabeça sucessivamente ou seja se em 4 anos eu não conseguir atingir como professor eu não conseguir atingir esta meta do meu programa eu sou descredenciado eu perco as minhas vagas eu não posso mais oferecer vagas por isso que o docente precisa estar produzindo para que ele continue tendo vagas o que acontece o curso de mestrado geralmente dura 2 anos ah curiosidade por exemplo no meu caso atual de de janeiro até hoje que é dia 28 de fevereiro eu já tenho 7 artigos A1 aceitos para publicação ou publicados ou seja em 28 dias eu já bati minha meta de 4 anos teoricamente eu estou tranquilo pelos próximos 4 anos mas por que isso acontece? eu tenho uma equipe forte de trabalho eu tenho parceria com outros docentes eu tenho um grupo de pesquisa que vai desde aluno Bruno Milen a galera que está chegando agora de iniciação até o pessoal que está lá no doutorado o Léo a Leonie passaram pós-docs por mim já por exemplo a Bianca então este pessoal vai numa escadinha trabalhando quem está almejando chegar lá no mestrado começa lá na iniciação científica e por que que isto acontece? porque eu preciso manter um ritmo de publicação que permita eu ter essa quantidade de pontos a cada 4 anos e para que eu tenha essa quantidade de pontos não existe outro nome qualquer outro nome é eufemismo eu preciso publicar artigos não sei se assim dá para ler eu tenho que publicar artigos se eu não publicar artigo esquece não tem jogo e aí o que acontece a gente começa a passar agora a falar de processos seletivos se coloca no lugar de um orientador um orientador por exemplo o Fabrício ele pode no máximo estar orientando 8 pessoas ok? eu não posso orientar mais do que 8 pessoas considerando mestrado e doutorado juntos eu posso ter vários alunos do grupo de pesquisa pesquisadores colaboradores mas no meu nome eu não posso ter mais do que 8 pessoas sendo orientadas por mim neste cenário imagina que se abre um processo seletivo qual é a escolha que eu faço entende? eu tenho duas pessoas uma trabalha comigo há 4 anos 3 anos a outra eu nunca ouvi falar quem eu escolho? tu podes achar se você for quem eu nunca ouvi falar tu podes achar que você é bom é dedicado é estudioso é tudo mas eu não te conheço quando eu te coloco no programa caso você passe que a gente já vai falar sobre isso você ocupa uma vaga minha e aí eu só tenho 7 então a cada ano eu abro por exemplo 3 vagas 2 vagas 4 depende de quem sai por exemplo no final do ano pra cá defenderam comigo o Eduardo Frio que tá aí e a Bárbara Gonçalves essas duas vagas estão abertas eu tenho uma outra aluna que vai pedir um trancamento essa vaga fica travada eu não posso usar com outra pessoa ela continua sob minha orientação então um docente precisa saber qual é o time que ele monta se ele tiver um time fraco ele não consegue submeter e publicar não bate a meta perde o credenciamento e já era bal bal pós-graduação pra ele então é tudo uma engrenagem que tem que ser avaliada com calma se você quer entrar como aluno num programa de pós-graduação bem falei tudo ou quase tudo a gente vai avançar mais um pouco sobre a visão do orientador agora agora eu vou começar a falar sobre o aluno que decidiu fazer a prova de seleção do mestrado o que ele vai enfrentar bom pra isso a gente tem uma regra muito simples leia o edital todo o programa não há segredo todo o programa de pós-graduação publica um edital de seleção neste edital de seleção são apresentadas as regras ou seja o docente que tem vaga quais são as linhas e as áreas obviamente qual é o processo o que o aluno precisa fazer do ponto de vista do que está escrito porque tem um oculto que eu já vou explicar também o que o aluno precisa fazer quanto a regra pra concorrer se você nem sabe que existe edital cara dá um passo pra trás pega as sei lá cinco seis melhores universidades do brasil os cursos de educação física e vai estudar o edital bom se eu sou aluno de graduação o que eu preciso fazer pra chegar no mestrado bem ah me formei fiz EAD nunca apareci na faculdade trabalho 40 horas de personal trainer tá o que eu preciso fazer para conseguir seguir carreira ou me reinserir no meio acadêmico se não esquece a gente pra luta jogo se a gente não conhece o adversário entre aspas a gente não tem a chance de sucesso diminui substancialmente então nesse cenário ler o edital de seleção é um elemento central e por que eu tô falando isso vamos começar agora a aprofundar nos pontos específicos alguns cursos de pós-graduação em nível de mestrado e de doutorado para que você faça a inscrição ah eu quero fazer o processo seletivo então você deve entregar uma documentação o que que normalmente e aí varia de programa pra programa ok o que que normalmente a gente entrega de documentação normalmente a gente entrega uma ficha de inscrição ou um formulário nome endereço RG pai mãe cidade histórico de formação enfim essas coisas além deste formulário você entrega o teu currículo látis se você não sabe o que é isso já tá atrasado eu tenho aluno de primeiro ano já preenchendo o currículo látis participação de evento congresso simpósio projeto de extensão pesquisa assim ó desde o primeiro semestre de curso já fazendo eu ensino isto no primeiro semestre de curso porque se o cara não quiser ok conhecimento a mais se ele quiser ele já segue fazendo bem então além da ficha ele precisa o currículo látis o látis é o nosso currículo acadêmico ou seja o que você foi fazendo ao longo da sua formação junto com o currículo e aí toma cuidado porque isso aqui eu já tive aluno que perdeu vaga por causa disso junto com o currículo látis você deve não é pode é deve colocar os documentos comprobatórios ou seja ah eu disse que eu participei do simpósio internacional de ciências do esporte lá em São Paulo Sela Fisques ano passado inclusive eu fui com os meus alunos tá isso você diz no teu látis no entanto quando você entrega o látis junto você entrega uma pasta eu esqueci de separar a minha pra mostrar infelizmente você separa uma pasta com todos os documentos que comprovam o que você fez publicou o artigo tá escrito no teu látis que o artigo tá publicado na pasta junto na ordem inclusive você tem que colocar uma cópia daquele artigo fiz o curso de levantamento olímpico na federação do meu estado ganhei certificado coloca no látis que fez o curso o xerox a fotocópia do certificado tem que estar na pilha de documento comprobatório tem programa inclusive que exige e aí meu não adianta você falar ah meu besteira frescura cara é a regra do jogo tu estás para seguir ou não seguir é muito simples tem programa por exemplo que exige que os documentos comprobatórios estejam na ordem do currículo látis e se estiver fora da ordem não pontua ou seja só de pôr fora da ordem já era você perdeu não pontua não vai pra frente bem além desses três elementos uma série de programas também pede o projeto de pesquisa ou seja é nesta hora sai xerri sai peraí vai pra lá parece que minha gata derruba tudo aqui no teu projeto de pesquisa você vai colocar o que você quer estudar um projeto de pesquisa e eu não vou escrever agora pra que quem tá aqui fixe a informação um projeto de pesquisa tem que ter introdução alguns lugares pedem obrigatoriamente revisão de literatura tem que ter o objetivo claro geral específico tem que ter a hipótese quais são as hipóteses de pesquisa tem que ter um método quais são os métodos que eu vou utilizar quais são os equipamentos que eu vou fazer as análises quais são os procedimentos que eu vou desenvolver ah eu falei no meu projeto que eu vou avaliar 30 jogadores de futebol tá ok jogador da onde olha não sei ainda esquece porque um dos pontos fora vamos fora vai vamos um dos pontos que a gente precisa é ter no nosso currículo é aqui desculpa no projeto de pesquisa que é central dois elementos que é assim ó banca de seleção adora avaliar é viabilidade não tem espaço aqui viabilidade técnica o que você quer fazer dá pra ser feito aonde você tá pleiteando a vaga por exemplo eu quero fazer é perfil genético de competidor de taekwondo lá com os lá na exef por exemplo onde eu trabalho o aluno submete o projeto ele quer avaliar o perfil genético a minha pergunta pra ele vai ser tá você vai avaliar o perfil genético como aí o aluno vai falar eu quero fazer uma PCR uma reação em cadeia da polimerase ok você vai fazer esse esse teste esse procedimento onde aí o aluno fala no laboratório e eu pergunto qual ele fala aqui mas o laboratório aqui não tem o equipamento que faz a análise ou seja o projeto dele não tem viabilidade técnica não naquele lugar ele pode ter parcerias outras pessoas que possam contribuir mas ele tem que ter bala na agulha pra sustentar isso além da viabilidade técnica ele tem que ter um orçamento orçamento também é algo importante de ser colocado com o que eu vou gastar ah e a pergunta que eu vou fazer como examinador é tá você vai tirar dinheiro da onde pra fazer isso ah não sei esquece pra mim tá fora ou ele faz o contrário né aí eu vou pagar do meu bolso aí vai de mim acreditar ou não e cobrar depois dele ou não mas além de um projeto de pesquisa que a gente já conhece introdução revisão objetivo hipótese materiais e métodos estes pontos chamam a atenção não adianta o cara colar aqui na ESEF por exemplo aqui em Pelotas e falar que quer estudar biomecânica da natação tem menor chance disso acontecer ou quer dizer não é que não tem a menor chance tem duas docentes excelentes de biomecânica excelentes muito boas em estudo aquático mas a gente não tem piscina a piscina emprestada é de baixa qualidade para este tipo de trabalho operacionalmente é complicado de fazer eu quero estudar por exemplo tem que tomar um pouco de cuidado né é fisiologia do esqueleton medir lactato medir é consumo de oxigênio tá na cidade que você está tem praticante de esqueleton não não tem acabou então tu tem que ter um projeto que o potencial orientador leia e fala cara isto gera publicação infelizmente é um bom projeto ele tem um sex appeal grande tá no estado da arte no nível atual é viável de ser feito e um orçamento adequado não é simples bem além desse isso aqui galera é boas vindas hein na hora da inscrição você entrega ah é perguntaram aqui eu não vou ficar respondendo tá bateu aqui se o eletromiógrafo é da universidade é se o aparelho de raios é da universidade você deve colocar que a instituição dispõe do equipamento e se eu fosse você eu colocaria olha o coordenador ou responsável entregou uma carta falando que se eu entrar no programa eu vou poder utilizar o equipamento por exemplo aqui na faculdade é aqui na universidade tem um centro que tem equipamento de altíssimo nível fora da educação física é super difícil de usar tem lá DEXA BODE um monte de equipamento de alto nível mas a burocracia acadêmica universitária diminui bastante a possibilidade de uso coletivo então tem que tomar um pouco de cuidado com isso tá bem além desses elementos que são boas vindas ah detalhe aqui na ESEF o FIPEL perto de hoje 40 até no retrasado perto de 70% perto de 70% dos alunos reprovavam no currículo porque não não conseguiam fazer 3 pontos no currículo o aluno passa a graduação inteira só assistindo aula lembrei não passa estudando de acordo com as lives passadas ele passa assistindo aula aí ele vai querer concorrer sendo que ele fez dois cursos de final de semana não entrou em nenhum projeto de pesquisa de extensão de ensino não apresentou nenhum trabalho em congresso seja poste ou oral não fez nada esquece ele vai ser reprovado já no currículo ele já vai tomar na cabeça de cara experiência profissional conta conta mas uma série de avaliações tem trava ou seja por exemplo experiência profissional vale 4 pontos não adianta você fazer 25 pontos porque só valem 4 o resto de toda experiência profissional vai ser descartada outro exemplo publicação de artigo tem programa que coloca teto no máximo 2 pontos cumprir os 2 pontos o que você fez a mais não conta mas assim vale mais a pena você ter e não precisar do que precisar e não ter ou seja para o currículo látis olha no processo no edital de seleção qual é o barema ou seja o que pontua o quanto porque no fim das contas é uma estratégia o que pontua o quanto se você quer fazer uma prova para ver como que é o processo ok mas se você quer concorrer de verdade você precisa se preparar previamente por exemplo existem cursos a Unicamp e a USP são exemplos clássicos que na inscrição neste momento aqui o candidato já deve apresentar o exame de proficiência se você não sabe o que é o exame de proficiência você está atrasado nesse processo proficiência em línguas ok normalmente é em inglês então por exemplo a Unicamp e a USP aceitam IELTS aceitam TOEFL aceitam uma série de testes de proficiência em inglês isso é para inscrição por exemplo na FEF na Unicamp validade dos últimos dois anos se eu não me engano na USP validade dos últimos cinco anos ou seja para concorrer tu já tem que ter a proficiência em inglês tem curso que pede isto por exemplo na onde onde eu trabalho a gente vai impedir proficiência depois que o aluno entrou eu já fui voto vencido eu sou contra isso eu acho que deve impedir proficiência antes dele entrar porque quando o aluno entra aí ele começa a falar eu não sei ler inglês eu não consigo direito entender os artigos e aí ó isso aqui vai por água abaixo então o aluno que está querendo se candidatar ao mestrado ele tem que saber ler minimamente inglês é existem diferentes estratégias e numa outra oportunidade eu posso contar como foi a minha estratégia mas dica fazer curso o ISAR é e ASG não ajuda muito ok no inglês técnico ajuda no teste de proficiência enfim alguns lugares pedem teste de proficiência antes alguns lugares pedem carta de indicação ok o que é a carta de indicação a pessoa deve apresentar na inscrição um documento assinado por um possível orientador dizendo que se esta pessoa passar no processo ele a recebe na sua vaga agora imagina eu tenho duas vagas dez pessoas querendo entrar nas duas vagas que eu tenho eu não posso assinar dez cartas é então eu vou assinar as cartas para as pessoas que eu quero que entrem quem eu não conheço eu não assino aqui na ESEF não tem isto ok para mestrado se coloca no lugar de orientador você assina a carta de quem você nunca viu como orientador ok você nunca viu a pessoa ou você assina a carta de um aluno que trabalhou contigo durante quatro anos oito semestres pensa sobre isto lembre-se o que eu posso fazer pelo orientador se você está pleiteando vaga na pós-graduação é saudável você querer saber qual é o grupo de pesquisa que esse orientador lidera quais são as pesquisas que ele faz como ele pode te absorver no grupo ou orientar em atividades para que você vá melhorando o seu currículo e ele vai te conhecendo tem gente que trabalha comigo que eu adoro o cotidiano mas eu sei que não é o perfil que eu quero para o mestrado é óbvio que eu levo uma relação muito leal com essas pessoas e falo que não tem chance quer estar junto ótimo é legal mas não está no perfil ainda que eu desejo tem que amadurecer não estou falando que não tem potencial não é isso mas tem que amadurecer ah você já se formou está morando na Conchintina não tem contato com nenhum orientador desculpa você precisa auto flagelo começar a viajar ir no lugar ter contato começar a conduzir os estudos menores que você pode fazer sozinho ou sozinha isso é essencial ok infelizmente é a regra desse jogo se você não quiser participar é um direito seu é é uma escolha não precisa obviamente pois bem então estes elementos são para fazer a inscrição certo se você fez a inscrição e ela foi deferida se ela foi aprovada vão acontecer duas coisas a primeira delas é vão pontuar o seu currículo e aí é aprovado reprovado e anota em alguns lugares em alguns cursos o teu projeto é avaliado e ganha nota também certo em outros cursos não tem nota o projeto isso varia de lugar para lugar bem vamos assumir que você submeteu o projeto os teus documentos foi aprovado certo a próxima fase então isso aqui está superado beleza a próxima fase é uma fase que no edital de seleção aqui no edital já vão aparecer as referências porque normalmente a segunda essa aqui é a primeira as ordens mudam ok mas enfim essa é a primeira fase que é o currículo e projeto na segunda fase é prova escrita a segunda fase é prova escrita então lá no edital vão aparecer algumas referências por linha e área que você deve estudar para escrever uma prova para discussão enfim é discursiva normalmente essa prova normalmente essa prova escrita tem duração de 3 a 4 horas o que a gente avalia nessa prova escrita nós avaliamos se a pessoa sabe escrever direito ou não isso é um elemento central se ela tem raciocínio lógico começo meio e fim nas questões se ela tem domínio técnico se ela tem conhecimento das referências que foram apresentadas se ela consegue conectar essas referências com o seu projeto de pesquisa esses elementos acontecem na prova escrita ok normalmente a prova é anônima é não identificada é só um número então quando eu corrijo a prova eu não sei isso é verdade tá eu não sei de quem é a prova que eu estou corrigindo é só um número então neste momento é difícil favorecer tá aqui é a mesma coisa né porque são três professores onde eu trabalho que fazem a pontuação bem tá clara a segunda fase é uma prova escrita na onde eu trabalho tem um ponto de corte tirou sete tá aprovado tirou menos de sete tá reprovado muito simples você pode recorrer da prova escrita e aí é importante que o processo para recorrer normalmente é ponto a ponto tu deves falar porque que a tua resposta está certa não é só falar tá certo mas tem que argumentar porque que tá certo levar o xerox do artigo e falar olha essa pergunta tem neste ponto e a minha resposta tá relacionada com este conteúdo é não é muito simples recorrer mas é uma possibilidade essa é a segunda fase ok ela acontece em quase todos os programas para nível de mestrado bem a terceira fase é a fase da entrevista a fase da entrevista ela vai acontecer para as pessoas que passaram nas outras provas nas outras fases essa pessoa vai sentar individualmente com uma banca dos professores que potencialmente tem vaga e esses professores que potencialmente tem vaga vão fazer uma série de perguntas para ela eu por exemplo entrego um artigo em inglês e peço para a pessoa ler para mim o título do artigo eu quero saber se ela sabe interpretar o título eu pergunto sobre dedicação pode cursar tem tempo disponível quantos períodos na semana tem disponível se não tiver bolsa hoje a bolsa é mil quatrocentos e pouco se não tiver bolsa vai conseguir fazer o curso se vai conseguir vai conseguir fazer o curso com dinheiro da onde vai trabalhar para pagar ok então qual turno vai trabalhar e qual turno tem livre eu preciso saber da vida da pessoa literalmente porque é a minha vaga que está disponível pois bem aí eu quero saber de aspectos técnicos a pessoa disse que vai estudar por exemplo exercício intermitente no judô ok eu vou perguntar quais são os estudos que investigaram relação de esforço pausa no judô quais investigações estudaram exercício intermitente no judô e quais foram os resultados no projeto de pesquisa dessa pessoa o que ela quer estudar é viável e eu vou começar a escarafunchar para ver o quanto ela tem de bala na agulha para provar que ela merece essa vaga então esta é a terceira fase a fase da entrevista é uma das perguntas que é muito frequente é se o candidato aceitaria mudar de projeto caso entre no programa ou seja a pessoa me apresentou um projeto que ela quer avaliar capacidade cardiorrespiratória em cadeirantes de jogadores de basquetebol eu não quero estudar isso eu a vaga é minha não é dela eu pergunto para ela tu tens interesse de mudar teu projeto para e aí eu proponho um outro projeto para tal tema se ela falar não sei esquece se ela falar tenho interesse mudo aceito estou aqui porque eu quero trabalhar e blá blá ok então a gente já tem uma ideia da flexibilização da plasticidade do jogo de cintura também do candidato em suma são estas três fases que frequentemente acontecem dica nesta fase aqui se tu saíres com notas altas em programas que são média porque tem programa que é aprovado e reprovado tem programa que é média ah fiz dez pontos eu carrego os dez pontos para cá por isso que é importante você ter uma pontuação alta por exemplo eu tenho um aluno que prestou mestrado já com dois três artigos publicados quatro cinco trabalhos em congresso é participação em seis sete eventos científicos teve experiência como bolsista de extensão iniciação científica ele ainda está prestando mestrado nota está prestando ele não é mestre ele já entra com um ritmo diferente e qual que é o ponto central isso aqui é parte do processo seletivo ok então agora a gente vai entrar numa situação hipotética que você passou você entrou no mestrado ok foi bem no currículo foi bem na prova foi bem na entrevista a pessoa que tinha vaga foi com a tua cara te deu chance pra você ajudá-la a ser melhor nunca perca isso da mente certo como que é a vida dentro do programa então tradicionalmente um programa de mestrado lembra do que eu falei da CAPES anteriormente para a CAPES um programa de mestrado deve durar duração dois anos ok ainda é assim para a CAPES um programa tem que durar no máximo dois anos se a pessoa o aluno demorar mais do que dois anos a nota do programa é prejudicada cai a nota do programa por isso que quando o aluno entra ele entra com a responsabilidade de fazer tudo o que ele escolheu num prazo de dois anos então notem porque é importante já vir fazendo as atividades com o professor para que quando você entre já entra com um projeto estruturado sabendo onde vai ser a coleta quem vai ser o perfil das pessoas óbvio que eu estou dando sugestões e que pode acontecer tudo diferente do que eu estou falando mas imagina que você nunca viu o professor você prestou lá do nada então você vai ter que 1 escrever o projeto ok depois que você escreve o projeto e o professor aprova você vai mandar o projeto para o comitê de ética comitê de ética em pesquisa depois que o comitê de ética em pesquisa aprova você vai começar a coleta dos dados ou teu trabalho de campo além destes dessas tarefas que tem a ver com o projeto você também tem que cumprir disciplinas então cada programa tem uma cara diferente no programa que eu participo a gente tem disciplinas que são obrigatórias e tem disciplinas que são optativas as disciplinas as disciplinas normalmente ocupam um turno então a pessoa vai ter disciplina segunda de manhã terça tarde enfim é eu sei que é difícil o que eu vou dizer agora mas idealmente para cada disciplina que você escolhe fazer se você quiser fazer direito o curso para cada disciplina uma disciplina você deve reservar três turnos o turno da aula e mais dois turnos para estudos além da aula ou seja se você vai fazer três disciplinas você deve ter seis turnos além das disciplinas isso não é simples ok é um processo bastante complicado é lembrar que você tem que cumprir tudo isto em dois anos e se fizer mais do que dois anos o programa perde ponto o professor é mal avaliado se você faz tudo isso em dois anos defende e sai do programa se você não submeteu e não publicou o artigo o teu professor vai ser mal avaliado eu tenho vinte segundos e gostaria de encerrar essa live dizendo que foi um prazer falar sobre processo seletivo de como e por que fazer o mestrado obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade tchau tchau